Não adianta disfarçar Está escrito em seu olhar Que você ainda me ama Que sente minha falta E que ainda me chama Em seu coração Então deixa de orgulho Pode chegar sem medo Que eu ainda amo você Pra que maltratar Nossos corações Se eu te amo e você me ama Chega de solidão Vamos por um fim Desse sofrimento Eu já não aguento mais Chega de tristeza Chega de saudade Vem trazer de volta Minha felicidade Eu sou seu e você é minha Não tem jeito Já estava escrito Nos amamos de verdade Não adianta disfarçar Está escrito em seu olhar Que você ainda me ama Que sente minha falta E que ainda me chama E que ainda me chama Em seu coração Então deixa de orgulho Pode chegar sem medo Pode chegar sem medo Que eu ainda amo você Pra que maltratar Pra que maltratar Nossos corações Se eu te amo e você me ama Chega de solidão Vamos por um fim Desse sofrimento Desse sofrimento Eu já não aguento mais Chega de solidão Chega de tristeza Chega de saudade Vem trazer de volta Minha felicidade Eu sou seu e você é minha Não tem jeito Já estava escrito Nos amamos de verdade Eu sou seu e você é minha Não tem jeito Já estava escrito Nos amamos de verdade Eu sou nosso e você é minha Não tem jeito Eu sei your amor Eu sou seu e você é minha Eu sei sua e você é minha Eu sei tivesse Political